Você aqui, tia Kandoka, cada um é que sabe onde está a sua felicidade. E se escota, se bota na merda que a sua holandesa não pode esperar. Clara. Daniel, eu amo você. Eu disse que ele não iria me decepcionar, tu não é? Mãe, pra mim, dá um beijo aqui, dá? Mas, vai fora, Mario! Por se for a brincadeira de roda, Memória! Jogo do trabalho, na dança das mãos, Suor dos topos, na dança da vida. Faz parte. Se eu soubesse que ia ser assim, tudo por nada. O toque de conhaque acabou, de café e açúcar também. Não havia como atender os clientes sem conhaque, café e açúcar. Mas o que está acontecendo? Como está tudo acabado? Você não me ama mais? Não é esse o problema. Então, qual é? Eu não tenho mais um resumo toda noite para o Nossão Senhor, para você não me vira um maricône. Camila, um dia você vai me pagar, você vai ver Te quero Te espero Calma Oswaldo, calma Te quero Te espero Te espero Te espero Te espero Te espero Te espero